Bom dia, estamos conectados? Estamos sim, bom dia. Bom dia, espero que estejam todos bem. Nós estamos iniciando agora aqui uma live sobre o cenário atual do setor da construção civil e do mercado financeiro e as perspectivas para 2021. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos aqui participando os colegas Danilo, presidente do CAL de Minas Gerais, colega Vinícius, presidente do CREA São Paulo, o arquiteto Soriedem, representando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eu, José Roberto Geraldine Júnior, como presidente do CAL São Paulo, e participa também o colega Breno Guelman, do Banco BS2, que vai tratar aqui do nosso cenário financeiro para 2021. Nós passamos aí por um ano difícil, totalmente atípico, é uma pandemia global que trouxe aí um impacto bastante significativo em todo o mundo, em toda a economia global, e isso afetou também o nosso país, em especial o setor da construção civil, especialmente aí nos primeiros meses do início da pandemia, do fechamento dos mercados, do fechamento das atividades presenciais, das empresas, isso gerou aí um impacto nos meses de março e abril, e na sequência nós tivemos aí um período com todos os profissionais mudando para as suas atividades em home office, um cenário que a gente observa até hoje, especialmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Isso trouxe impactos que nós vamos falar um pouco aqui hoje, em termos de números, em termos de evolução, de registros de responsabilidade técnica, de anotações de responsabilidade técnica, de movimentos em torno de políticas públicas para dar suporte à pandemia, movimentos nos nossos órgãos públicos, nos nossos conselhos profissionais, visando trazer um suporte, uma contribuição para os profissionais do setor da construção civil que tiveram as atividades suspensas por razão desse contexto que já colocamos. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer aqui um bate-papo, tentar compreender o que aconteceu em 2020, em cada um do setor, que são setores complementares, arquitetura, engenharia, a indústria da construção civil como um todo, e, obviamente, o mercado financeiro que dá suporte para o desenvolvimento de todas essas atividades. Então, se a nossa expectativa é um cenário de aquecimento atual, e vamos falar um pouquinho sobre esses números. Nós teremos aqui uma sequência de falas e de apresentações. Nós vamos, na sequência, passar para o presidente Vinícius, do CREA São Paulo, que vai falar um pouco sobre o cenário no âmbito da engenharia no Estado de São Paulo. Depois, na sequência, passamos para o presidente Danilo, do CAU Minas Gerais, que vai nos dar aí um recorte do Estado de Minas. Vinícius, por gentileza. O Vinícius fica conosco até às 11. Depois das 11 horas, o Johnny assume a fala do CREA São Paulo e seguimos até meio-dia com o nosso debate. Vinícius, com a palavra, por gentileza. Obrigado. Presidente Vinícius, o seu microfone está desligado. Muito obrigado, viu, pela lembrança. Muito obrigado, viu, Geraldine, pelo convite. É um prazer, realmente, participar com vocês, contribuir no que for possível aí para um debate, buscando aí o compartilhamento de informações, para que a gente, como você disse, a gente tenha ali profissões complementares, né, para que a gente busque sempre a eficiência dos nossos serviços, para que os nossos clientes, né, as empresas, os profissionais, eles tenham aí um pouco do, assim, da direção que a gente acredita que que a economia, principalmente aqui no Estado de São Paulo, vai tomar, o Breno, que está aí também, o Danilo, o Sorieden, muito obrigado aí pela oportunidade, viu. Como que a gente vem enxergando, né, esses últimos meses, durante pandemia, pós-pandemia, e algumas leituras de acordo com alguns instrumentos, vamos dizer assim, que nós temos aqui, que são as anotações de responsabilidade técnica, os registros de profissionais e empresas, as baixas, né, de registro, isso nos dá aí um cenário, um mapa de calor, vamos dizer assim, que nos permite fazer algumas leituras. A gente estava conversando há pouco, né, Geraldine, como que a gente viu pela ótica da construção civil durante a pandemia e pós-pandemia. Durante a pandemia, a gente, não vamos dizer que desacelerou, assim, que já foi um reflexo de um momento econômico diferente, né, ao meu entender, houve um susto diante de um cenário desconhecido, então, foi um stand-by até a gente entender realmente tudo o que estava acontecendo, aos poucos vieram já os decretos que declaravam ali a construção civil como atividade essencial, ou seja, já houve uma necessidade de continuidade dos serviços, e em pouco tempo a gente percebeu, e as anotações de responsabilidade técnica, né, onde há uma atuação, uma atividade técnica ali, com o responsável técnico, elas já começaram a se normalizar ali em três, quatro meses, e hoje elas estão acima dos índices de 2019. O que isso quer dizer? Que a atividade, ela está aquecida. Havia já um momento de crescimento dessas atividades, que é reflexo de um aquecimento do segmento, né, não necessariamente de um aquecimento econômico, a economia, ela vinha respondendo timidamente, falando já numa ótica macro, mas o segmento da construção civil, que é o segmento que mais gera emprego, ele vinha num aquecimento um pouco fora do restante da economia. Isso era perceptível para a gente. E, pós-pandemia, esse aquecimento, ele está se concretizando, e acho que a gente percebe, aí até de uma maneira visual, vamos dizer assim, como quem anda pelo estado de São Paulo, quem está na capital, como eu estou hoje, a gente percebe que a construção civil, ela vem se mantendo e vem avançando, até contrariando ali algumas perspectivas, né. E aí, se você percebe algumas iniciativas por parte do Ministério da Economia, por parte do Governo Federal, por parte do Governo Estadual, que realmente confirmam isso, que são iniciativas direcionadas para esse segmento, porque aí, olhando para uma série de fatores, há uma demanda represada nesse segmento, no segmento de moradia, há uma necessidade de investimento nesse setor, por diversas situações, pela questão de geração de emprego, aquecimento de economia, a parte de infraestrutura que a gente ataca, a gente precisa também cuidar desse segmento, que se relaciona diretamente com esse setor. Então, Geraldine, dentro de um resumo de tudo isso, hoje há claramente um momento positivo do setor e uma perspectiva muito positiva de crescimento, né. É claro que isso depende também desse novo momento que a gente vai passar, né, dessa segunda onda que nos preocupa, claro, a gente espera que essas perspectivas não se concretizem, né, que a gente tenha aí um plano para que isso não se torne uma realidade, que a gente não viva um momento triste novamente. Temos a vacina, que a gente está nesse impasse, aí no caso do Brasil, também espero que isso se resolva, porque isso vai ajudar muito todos os segmentos da economia, principalmente o nosso segmento. Então, nós temos aí um cenário que eles, assim, eles se colocam de uma maneira muito positiva, mas depende desses fatores externos que fogem ao nosso controle para que isso realmente se concretize. Ok? Perfeito. Perfeito. Excelente. Eu acho que é... a sensação é bastante semelhante também no setor da arquitetura. Vamos ouvir o presidente Danilo do Cal Minas Gerais, arquiteto Danilo, que vai nos falar um pouco do como é que foi esse cenário em Minas, e depois retornamos aqui para São Paulo, com a Fiesp. Danilo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Geraldino, por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Sônia Edna. Obrigado, Breno. É um prazer estar dividindo esse espaço com vocês. E eu vou tentar aqui traçar um painel, traçar um painel aqui de Minas Gerais com um pouquinho um foco maior na região metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que no setor da arquitetura e urbanismo, a região metropolitana de Belo Horizonte, ela abarca praticamente 50% do mercado, vamos dizer assim, de arquitetura. e o volume de arquitetos e de anotações, nossos registros, responsabilidade técnica no CAL também é semelhante a esse volume. Então, a questão em Belo Horizonte, região metropolitana, é um pouco atípica, porque nós tivemos em agosto de 2019 o lançamento do novo plano diretor de Belo Horizonte, que dava um prazo para os projetos serem aprovados aqui na Prefeitura de Belo Horizonte até fevereiro de 2020, dentro dos parâmetros do plano diretor anterior. Isso levou com que tivesse um acréscimo muito grande de RRTs nesse período de agosto até fevereiro de 2020. Houve uma arrecadação bem significativa de RRTs nesse período. E logo após esse período, que foi março de 2020, nós tivemos o início da pandemia. Então, foram coisas coincidentes. Logo após esse período de grande volume de projetos aqui na região metropolitana, a gente teve a pandemia em meados de março. Como a gente estava ainda em andamento, em março a gente não verificou queda significativa. A arrecadação do CARMG em termos de RRTs foi praticamente a mesma do ano anterior. As grandes quedas que a gente teve, como o Vinícius bem colocou, foram exatamente reflexos daquele choque. Foi em abril e maio que a queda foi muito significativa. em abril nós tivemos uma queda de arrecadação em torno de 45% e em maio em torno de 35% comparativamente a 2019. Quando nós chegamos em junho, exatamente por quê? Eu acho que três motivos. O primeiro motivo eu acho que é a questão que o Vinícius também colocou, que é a questão da Constituição Civil ter sido considerada essencial. e não paralisou como das poucas atividades que se manteve ao longo do tempo. Um segundo motivo foi uma busca das pessoas e principalmente as pessoas e empresas em home office de alterações de espaços. A gente teve a busca de alterações de espaços nas residências que de uma hora para outra viraram escritórios em grande maioria. No início em Belo Horizonte a gente teve, por exemplo, em Minas em grande parte uma taxa de isolamento muito grande. Vocês devem ter acompanhado pelo noticiário. Nós tivemos um isolamento muito grande aqui. E Belo Horizonte ficou praticamente seis meses isolado, ficou tudo fechado. Inclusive, houve uma queda absurda no setor comercial e especial dos bares e restaurantes, por exemplo. foi absurda a queda e a diminuição da arrecadação desses setores. Mas isso foi em função desse isolamento muito grande que houve em Belo Horizonte. Mas no setor da construção civil, vamos dizer, em termos de projetos e de arrecadação de RIT, a gente se estabilizou a partir de junho. e a gente se comparar 2020 a partir desse período, eu vou pegar a partir de agosto que foi o boom de 2019 em função da aprovação do plano diretor. Nós estamos praticamente no mesmo patamar de 2019, sendo que no mês de outubro nós conseguimos superar 2019. Então, a gente vê que há um aquecimento do mercado de projetos vamos dizer, vou falar da nossa área em função de... É uma coisa importante, houve uma pesquisa do sindicato aqui, o Sinduscom de Minas Gerais, sobre questões de unidades, de unidades lançadas e unidades vendidas. A gente vê que houve uma instabilidade muito grande no país nesses últimos anos e que o setor da construção civil passou por essa instabilidade de uma forma bastante significativa. E que a partir do meados de 2020 a gente vê uma certa estabilidade. Por exemplo, se a gente pegar os lançamentos aqui na região metropolitana em outubro de 2020 são os maiores dos últimos cinco anos em termos de lançamentos imobiliários. Esse é um dado bastante significativo que a gente tem que levar em conta. Um fator extremamente importante é também a questão dos juros muito baixos no mercado que levam aplicações com rendimento muito baixo para os investidores e que levam que a construção civil ser um setor onde as pessoas vão investir exatamente por essa instabilidade do mercado. o imóvel como todo mundo sabe sempre foi um investimento seguro e cada dia mais vai ser. A gente vê o perfil um pouco diferente agora a gente vê pelas pesquisas apontadas a busca por imóveis com muitas varandas imóveis de condomínios sendo buscados em função dessa questão do isolamento muita gente buscando condomínios casas espaços abertos e a gente tem que entender também que as próprias obras públicas tem que estar preparadas para alterar o modo de vida da população que vai ser outro. A pandemia nós estamos vamos dizer há 10 meses nesse período e por muito tempo ainda vamos permanecer então a gente tem que estar preparado para essa alteração que a gente vai viver. Se a gente pensar a gente ver exatamente em termos econômicos o quanto a concessão civil foi importante nesse processo se a gente pegar o último trimestre por exemplo a gente viu que foi um crescimento de 7,7% crescimento atípico do nosso PIB não superou ainda a grande queda do segundo trimestre que foi quase 10% 9,6% mas a gente vê que esse PIB já mostra um enriquecimento no mercado e se a gente comparar com o PIB da concessão civil a gente vê que o índice é muito significativo que a concessão civil talvez seja o setor que cresceu mais se a gente pegar em termos de empregos em Minas Gerais o único setor na região metropolitana de Belo Horizonte que apresentou resultados positivos segundo o Cagene foi o setor da concessão civil nesse trimestre demais foram negativos não houve um resultado vamos dizer positivo porque a queda no setor do comércio foi muito grande mas o resultado da concessão civil nesse último trimestre foi tão bom e que a gente pode pensar se nos últimos 10 anos talvez seja o melhor resultado desse período então e em relação a Minas Gerais a gente pegando os dados do Cagene a gente vê que a concessão civil aqui foi o setor que mais cresceu e inclusive foi percentualmente o setor que mais cresceu no país em Minas Gerais foi em primeiro lugar depois logo em seguida em nomes em dados absolutos ficou o estado de São Paulo quer dizer o processo da concessão civil se mostra muito forte nesse momento aqui em Minas Gerais e principalmente no mercado aqui em Minas se a gente pensar que o terceiro trimestre segundo a Cebic por exemplo o número de lançamentos cresceu mais de 100% isso é muito significativo para a gente pensar em termos de mercado então a gente tem uma perspectiva para 2021 muito favorável em função desses estados que a gente vem acompanhando e é e a necessidade que a gente vê de desse mercado suprir as deficiências que ele tem a gente sempre teve uma deficiência muito grande por exemplo na área habitacional que ela tem que ter uma solução e agora com esse lançamento desse novo plano do governo a gente vê uma luzinha no fundo do túnel e a gente tem uma grande melhora nessa vamos dizer no Minha Casa Minha Vida já que a gente vai ter um investimento maior com esse lançamento do Verde Amarelo que é tão recente então a gente vê com muito muito otimismo para 2021 essa melhoria do mercado e principalmente vou falar do setor nosso que é arquitetura e urbanismo que vem em processo de crescimento então eu não vou me prolongar mais vou deixar passar a fala para o presidente Geraldine mas esse é um panorama que eu acho que é muito bom aqui de Minas Gerais que eu acho bom dividir com você muito obrigado Geraldine excelente Danilo muito obrigado é um cenário bastante semelhante aqui a nossa realidade em São Paulo Johnny seja bem-vindo ao grupo Johnny vai estar conosco daqui a alguns minutos vamos passar agora para o Sorieden arquiteto Sorieden que vai fazer uma fala aqui representando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo pelo Departamento da Constituição Civil Sorieden por favor com a palavra Geraldine posso só me despedir de vocês que o Johnny já assumiu desculpa Sorieden de interromper Geraldine muito obrigado todos vocês contem comigo o que vocês precisarem aqui é a casa de vocês sempre que eu puder ajudar nesses debates estou à disposição o Johnny é nosso diretor administrativo é um cara que conhece muito sobre o assunto coordena o comitê que a gente formatou aqui no CREA São Paulo para estabelecer o índice CREA São Paulo da Construção Civil então pode contribuir muito com vocês nessa discussão viu perfeito um abraço muito obrigado desculpa que a gente tem agenda aqui agora mas sempre que puder pode me chamar sim um abraço tchau tchau valeu até mais tchau tchau senhor Ieden vamos contigo micrófone senhor Ieden agora sim eu não sei se eu deixei em branco alguma coisa mas é primeiro agradecer aí o presidente Geraldine pela oportunidade de a Fiesp apresentar alguns alguns dados da construção civil que nós temos bom a palavra do CREA e a palavra do presidente Paulo de Minas são muito pertinentes e estão muito bem informados a respeito das dos números da construção civil realmente Minas Minas eu tenho aqui um levantamento feito pelo pelo CECOB cresceu 10% 10% é bastante coisa a construção civil de um modo geral deu um crescimento isso se deve a alguns fatores extremamente importantes financeiros aquela atuação do governo priorizando a construção civil pela quantidade de empregos que ela gera priorizando a construção civil isso ajudou muito a atuação da construção civil nesse semestre foi o único setor que esteve estável algumas variações durante o ano mas sazonais nada importante a construção civil cresceu anda anda com passos firmes e nós temos uma expectativa muito grande do ano que vem segundo palavras do presidente do CECOB e do presidente do Sinuscom o que eventualmente pode contribuir negativamente com a construção civil pode ser a pandemia que é um dado aí de retorno que nós precisamos ter um cuidado nós temos um outro evento o ano que vem importante que é a eleição do Congresso que isso pode derivar para um um caminho caminhos diferentes depende de quem vai virar presidente do Congresso isso pode afetar um pouco a nossa a nossa relação com o mercado esses dois fatores esses dois fatores podem ter um peso que nós precisamos estar bastante atentos com esse com esse processo na área de construção civil tem outro dado que é bastante importante é o crescimento bastante significativo bastante significativo de matérias de construção materiais de construção segurou o PIB da construção civil esse último trimestre cresceu 8% é bastante coisa isso tem obviamente um significado a pandemia introverteu o cidadão para dentro de casa ele começou a poupar mais os gastos com shopping e outras coisas ficaram para o plano e o investimento em reforma cresceu significativamente significativamente isso ajudou muito os números da construção civil não sabemos se isso vai se manter no próximo ano vai depender do governo parece que algumas liberações de verbas vão ser canceladas enfim vai haver uma mudança estrutural nesse processo mas a construção civil segue firme nós temos aqui vou falar São Paulo nós temos um estoque hoje de 49 mil unidades que é um estoque histórico para nós para a construção civil de São Paulo isso foi fantástico nós tivemos um um volume de lançamentos que cresceu em São Paulo quase 11% que é um número significativo em termos de lançamento né e a respeito dos empregos na construção civil também conseguimos manter os empregados com carteira assinada absolutamente estável agora também tem outra coisa nós não podemos esquecer que esses números que são animadores né que a gente consegue projetar um próximo ano bom relativamente bom mas ainda estão a gente está muito abaixo do número ideal que tivemos em 2014 2015 assim por diante nós estamos chegando na faixa do zerar o o passado né e ainda temos para empatar com as melhores os melhores números ainda nós precisamos crescer além de empatar esse ano se Deus quiser ou ano que vem nós precisamos crescer mais ou menos 10% para estar nos mesmos patamares ideais para a construção civil bom por enquanto é isso agradeço aí se tiver alguma questão estou aqui à disposição obrigado obrigado senhor e Eden daqui a pouquinho vou falar também os números aqui do os números aqui do cal que pelo que eu ouvi em uma das reuniões lá do conselho na Fiesp três meses depois dos números das RRTs e das RRTs há um impacto na indústria na temporada de materiais de construção então só para te dar uma ideia o nosso número de novembro foi 27% acima de novembro do ano passado então a gente pode projetar aqui com isso um 27% acima em novembro de 2020 com relação a 2019 nós teremos aí um impacto em fevereiro março após os licenciamentos desses projetos desses empreendimentos um aumento aí também maior do que os 10% que você comentou na indústria da construção mas obviamente tudo isso depende de um cenário externo também que nós ao qual nós não temos controle mas vamos lá eu queria passar a palavra para o Johnny para ele complementar aqui com relação às questões da engenharia de poder fazer uma uma fala com a saída aqui do presidente Vinícius Johnny você está na escuta bom dia bom dia eu estou sim presidente José Roberto o Breno o diretor Sorieden presidente Danilo minhas boas-vindas aí para mim é um prazer poder participar dessa mesa num assunto que eu acho que está palpitando né eu não acabei não pegando a fala do presidente Vinícius mas aqui no CREA a gente tem tido aí tem ouvido algumas preocupações do setor no tocante a defasagem dos preços né nesse período de pandemia é há uma preocupação muito grande com relação aos contratos das obras públicas né que há aí as tabelas que ainda não absorveram aí os impactos da pandemia e a gente acompanhou aí um uma questão de sobrepreço muito grande nos preços né e a gente até entende a sequência a insegurança do mercado né e os fornecedores acabaram tirando o pé e trabalhando com os estoques e aquela questão do preço de equilíbrio é bastante ilustrativo nesse caso né você tem como o próprio diretor Sorieden colocou o presidente também colocou é um aumento aí na demanda né e você tem uma oferta represada né seja por fatores de diminuição no ritmo de produção seja por fatores como disse o presidente da SEBIC em alguns casos forçada né mas o fato é que os preços ficaram defasados né muitos preços né então eu eu também atuo no mercado em contratos aí em órgãos públicos eu tô tendo uma dificuldade muito grande de equilibrar aí as contas no fluxo de caixa das obras e também na compra dos materiais né então eu fui comprar uma remessa de piso cerâmico pra uma obra minha minha tive extrema dificuldade de encontrar e quando eu encontrava o preço tava lá em cima bom eu acho que essa história todo mundo aqui já deve ter sentido em alguma medida né mas por isso que a preocupação do CREA em criar essa comissão de preços pra gente poder ver de que maneira a gente pode estar contribuindo nessas discussões porque o temor presidente é que haja aí muitos contratos judicializados né obras paradas né que se por um lado você tem o setor se aquecendo num outro você tem o setor uma insegurança muito grande porque as obras de alto padrão a gente vê aí que as construtoras elas conseguem usar da sua criatividade aí e o público dela tem condição de absorver né agora as de médio e baixo padrão os padrões populares as construtoras não tem como repassar esses custos mesmo porque eu tenho uma série de tetos aí que eu não posso aumentar né então o cenário é esse é um cenário de desafios né por um lado animador por conta desses números que a gente tem visto mas por outro lado também um cenário que requer alguma alguma ponderação para a gente dar um passo mais assertivo aí né para pegar essa onda que está começando a crescer aí de reaquecimento mas é isso queria agradecer demais a participação aqui nessa mesa obrigado obrigado Johnny depois na sequência antes da do nosso fechamento eu volto para o Soriedem para ele poder falar um pouquinho dessa questão aí da indústria e como é que isso está se comportando em termos de produção tendo em vista que nós tivemos aí indústrias que ficaram um período sem produzir e também sem receber matéria-prima né isso está impactando aí nos insumos para o setor como um todo né bom vamos falar um pouco de São Paulo aqui nós tínhamos nós vinhamos com um crescimento da ordem de 13% em janeiro 12% em fevereiro até que no no fechamento em março ali logo nos primeiros dias de março já com o complicador do cenário na China e depois na sequência na Itália e da Itália rapidamente vindo para o Brasil começando por São Paulo né com os números mais alarmantes nós tivemos aí uma queda de 16% em março com relação ao nosso número de contratos né de registro de responsabilidade técnica e o que se acentuou chegando no mês de abril a 58% de queda com relação a 2019 né naquele momento nós tínhamos aí uma preocupação grande de como é que o nosso cenário nossa atuação dos profissionais da arquitetura das empresas de arquitetura iriam se organizar aqui no CAL nós buscamos preparar uma fizemos uma pesquisa com os profissionais para entender melhor quais as dificuldades seriam enfrentadas né em primeiro lugar nessa pesquisa foi apontado a necessidade de um suporte financeiro né de buscarmos aí alternativas com linhas de crédito com financiamento para empreendedorismo viu Breno esse acho que é um gancho aí importante para você para você falar porque para você comentar na sequência porque nós tivemos aí uma uma manifestação dos profissionais de uma forma bastante expressiva na pesquisa estadual que fizemos em todo o estado de São Paulo que mostraram que é muito importante que o profissional esteja capacitado e preparado para enfrentar esse novo modelo né esse novo modelo de trabalho com atividades em home office com equipe distribuída fora do escritório né com dificuldade de acesso a obra o fechamento de condomínios né o que impediu aí também a continuidade de muitas obras suspensão de contratos e depois na sequência nós começamos a ver uma retomada nas atividades no mês de maio nós registramos 50% de queda com relação a 2019 mas a curva começou a subir em número de contratos atingindo um percentual de 19% a menos em junho estabilizou-se um pouco em julho e agosto ainda em queda com 12% mas em setembro outubro e novembro nós retomamos aí o cenário de crescimento com relação a 2019 para o segmento de arquitetura né ao menos em alguns em alguns serviços realizados pelos profissionais pelas empresas de arquitetura e urbanismo nós tivemos aí uma uma queda um aumento ainda maior mas na média nós tivemos em setembro um aumento de 13% com relação ao ano passado que repetiu o desempenho do mês de janeiro um crescimento em outubro de 17% atingindo agora em novembro com os números que nós fechamos agora no 30 de novembro com 27% de aumento no número de contratos né então esse percentual esse número de contratos vai se rebater aí obviamente agora nos próximos dois três quatro cinco meses né em média em três meses com relação a aquisição de materiais de construção e isso vai demandar que a indústria esteja preparada para poder atender esse cenário é claro que isso também vai depender de como fica o mundo né em 2021 né já comentamos aqui um pouco hoje sobre a questão da do cenário de vacinas né aqui em São Paulo com produção de vacinas mas ainda sem autorização para distribuição um cenário com uma perspectiva do governo ao menos aqui no estado iniciar uma vacinação no final de janeiro mas ainda aguardando as liberações né então assim à medida que nós tivemos um cenário mais estabilizado a indústria poderá se organizar para poder abastecer esse movimento né e como comentou também o Danilo a questão do mercado financeiro como é que se comporta os juros né para os investidores e as possibilidades de oferta de crédito para os profissionais seja para a agricultura seja para a engenharia para que possam aí desenvolver empreender desenvolver seus projetos ou mesmo financiar empreendimentos que poderão fazer a roda girar da nossa da nossa economia e alavancar o nosso setor né é muito importante também nós estamos trabalhando aqui ainda nesses últimos dias aí aqui de dezembro para viabilizar alguns contratos de de apoio a projetos de assistência técnica no estado de São Paulo né esses projetos levam um pouco mais de tempo para para se desdobrar em obras efetivamente mas são diversos projetos que o São Paulo está financiando na área de assistência técnica que é um segmento que é muito carente de financiamento do setor público né o setor privado tem muito interesse aí na 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 parte dois aí do do minha casa minha vida mas a gente tem aí uma parcela muito expressiva da nossa população desassistida com relação a oferta de produção habitacional o nosso déficit habitacional segue o gigantesco e o nosso papel de arquitetura acredito da engenharia né e da indústria da construção nosso papel social também é contribuir para que isso é seja resolvido né ainda que gradualmente né tendo em vista que para isso seria importantíssimo temos políticas públicas mais agressivas por parte dos governos tanto federal quanto estadual que poderiam contribuir aí com com o suporte de injeção dos recursos e subsídio para o nosso segmento né especialmente para habitação para a população de baixa renda mas eu acho que um pouco dos números de São Paulo são esses né nossa perspectiva também é de de melhora de crescimento e acredito que a gente possa ter aí se esse cenário da saúde pública se estabilizar com vacinas em todo o globo nós podemos ter aí uma retomada em breve e e voltar a nossa vida ao normal né no futuro então vamos passar agora para o Breno para a gente ouvir um pouco do dos comentários da manifestação como é que é o setor financeiro está vendo o nosso nosso atualmente e depois passamos aí para mais uma rodada com as considerações Breno Geraldine bom primeiramente queria agradecer o convite por participar dessa live tá também estendo aí o agradecimento ao Vinícius Danilo Sorieden Johnny em nome do BS2 agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês e com todos que estão escutando aqui essa live vou começar aqui trazendo um pouco do nosso do contexto nosso né o BS2 hoje ele é um banco digital então a gente está muito ligado a entender o comportamento das pessoas e empresas que estão aí dentro da nossa base 2020 foi um ano realmente bem surpreendente né a gente não esperava que isso acontecesse mas a gente conseguiu traçar aí algumas é alguns alguns cenários aí traçar alguns comportamentos dentro da nossa base que são de certa forma até interessante tá então a gente eu vou separar aqui inicialmente pela parte pessoa física e pessoa jurídica porque inclusive uma especialidade é pessoa jurídica física a gente viu que 2020 começou né então a gente vem trazendo aí um público que tem hoje um comportamento diferente né um público que tem um comportamento mais digital são os membros da nova economia são as pessoas aí que estão buscando um novo tipo de vida trabalham de forma totalmente autônomas e essas pessoas elas viam como padrão de consumo na hora que chegou a crise elas foram totalmente afetadas né então tiveram uma parada geral até o entendimento do como é que de o que qual que seria realmente o efeito financeiro dentro da da casa de cada da casa de cada uma e a partir do momento que o governo trouxe esses esses modelos aí de incentivo né de colocar mais dinheiro na economia a gente viu que o consumo passou a voltar de forma significativa porém com uma mudança né a gente viu que o consumo hoje ele deixou de ser na parte física e passou a ser para o mundo digital então a gente vê que esse dinheiro realmente foi colocado dentro dentro da economia e foi usado para impulsionar o consumo consumo não só do dia a dia mas consumo também relacionado a parte de bens duráveis e não duráveis né então a gente viu isso de forma bem significativa acontecendo ao longo do ano e causando efeito até hoje tá então assim a gente já tem a pessoa física com um padrão de consumo pré-crise e às vezes dependendo do nicho aí da parte do segmento da economia com consumo até maior do que ele tinha num período pré-crise trazendo um pouco para o contexto aqui das empresas né a gente viu da mesma forma aí o mundo físico muito afetado né então as empresas realmente paradas e nesse momento é uma demanda grande por crédito e por um crédito barato algo que o governo acabou demorando um pouco para poder atuar e realmente conceder essas linhas né então a gente viu isso fora que os bancos inclusive não estavam preparados para poder fazer a distribuição em massa desse recurso então a gente teve que se adaptar de forma rápida tá e a gente viu que enquanto o mundo assim olhando para a nossa base enquanto o mundo físico caía o mundo digital crescia exponencialmente tá então hoje pelo fato da gente ser um banco digital ter uma série de soluções tecnológicas conexão via a gente viu que isso aí possibilitou um crescimento então empresas que eram do mundo físico fizeram a migração digital muito rápida procurando soluções como links de pagamento como gateways para poder incrementar suas vendas para poder fazer as vendas à distância tá então é assim a gente também viu um pouco da parte só trazendo aqui dois temas que não relacionados a comportamento mas a gente viu a parte de investimento também não dá para negar que várias famílias não foram que não tiveram tanto efeito apesar da massa da população ter sido muito afetada uma parte que concentra uma renda da população a gente viu que teve uma disponibilidade muito alta para investimentos e uma busca por ativos de maior risco então isso aí é um pouco que a gente enxergou na parte de investimentos financeiros nós temos nós temos aqui uma outra área também que é a área de câmbio e nisso aí nessa área a gente foi bastante afetado o câmbio turismo basicamente parou foi um segmento que parou ao longo desse ano e agora tende a retornar então a gente tem uma expectativa boa principalmente com a entrada da vacina tá isso aqui então assim fazendo um resumo essa é a nossa visão aí para esse ano de 2020 mas eu queria aproveitar a oportunidade para poder trazer um material aqui sobre dois conceitos que a gente está vendo que estão tem uma possibilidade muito grande de mudança comportamental aí das pessoas e empresas da nossa economia tá então se me permite eu vou compartilhar aqui uma material se vocês estiverem vendo me avisa por favor sim perfeito tá só para vou só voltar rapidamente aqui só para me apresentar então eu sou head do segmento de empresas dentro do banco BS2 que é um banco digital tá para quem não conhece o banco BS2 a gente faz parte de um grupo que chama grupo bom sucesso ele tem duas dois braços né um braço financeiro com o banco com a asset com DTVM com a área de câmbio tecnologia adquirência seguradora e temos um braço automotivo de varejo né que tem um grupo de concessionárias e empresas ligadas nesse ecossistema hoje a gente tem mais de mil colaboradores tá a gente está distribuído entre BH Rio e São Paulo a gente tem operações no Paraguai nas Ilhas Caimã e na Flórida e hoje o Banco BS2 assim bem rapidamente a gente é um banco médio mas que tem todos os financeiros aqui dentro né então a gente tem serviço financeiro para pessoa física para pessoa jurídica a gente tem a parte de investimentos a gente tem câmbio a gente tem câmbio internacional para empresas a gente tem área de crédito a gente tem seguros e a gente tem adquirência tá então assim só para apresentar um pouco do banco do que a gente está fazendo hoje para quem não nos conhece ainda e aí entrando o primeiro tema que eu acho que talvez eu queria até depois escutar se vocês têm conhecimento mas é um tema que está sendo discutido com muita propriedade pelo Banco Central e eu não sei se as pessoas ainda tangibilizaram o efeito disso na vida delas tá então nós estamos falando de open banking o que é open banking né basicamente a gente está entrando numa era onde a empresa ou a pessoa é dono da sua movimentação financeira da sua informação dos seus dados isso aí é um game changer aqui na economia né a gente vê uma hoje assim se você olhar para o mercado a gente vê que dados tem extremo valor né mas dados quando viram informação tem mais valor ainda e isso aí você ter realmente ser realmente dono dos seus dados conseguir utilizar isso a seu favor é o que o open banking emprega tá então assim basicamente tangibilizando isso aqui rapidamente de uma experiência você vai poder pegar toda a sua transação todo o seu histórico transacional todo o seu histórico financeiro e levar de uma instituição para outra ou para uma fintech e tentar buscar aí os melhores produtos e serviços para o seu perfil sair um pouco daquela análise massificada que ocorria até que ocorre até hoje principalmente nos grandes bancos que eles incorporam aí essa visão de carteira tá então a gente tem essa a primeira utilização aí do open banking quando a gente entra aí nesse segundo que é a iniciação de pagamentos a gente está vendo uma possibilidade de você não ficar mais preso ao seu internet banking a sua plataforma então acho que cada indivíduo é um indivíduo cada um tem uma preferência e a gente vai ver aí o surgimento de interfaces diferentes onde você basicamente vai poder conectar a sua conta e consumir ela desse dessa plataforma ou então unir várias várias contas dentro de uma plataforma e poder fazer iniciar aí suas transações então esse é um contexto aí que a gente vê e que pode mudar um pouco essa parte comportamental tá das pessoas num curto espaço de tempo então é um tema que a gente gosta bastante e aí trazendo aqui um pouco para como isso pode pode impactar o empreendedor eu acho que todos aqui arquitetos engenheiros aqui que estão ligados a empresas eles sabem aí que que iniciam um negócio eles estão bastante susceptíveis a deixar uma grande quantidade de tempo deles fazendo rotinas administrativas sendo que eles poderiam estar trabalhando de fato no core business da empresa ou do negócio então a gente vê que o Open Banking entra para poder mudar essa dinâmica então assim pequenas experiências que causam um grande impacto a gente vê a experiência de abrir uma conta então hoje você tem que ir numa agência uma conta bancária de uma empresa hoje demora entre 5 a 7 dias úteis e aí a gente faz uma integração via Open Banking e traz aí a possibilidade de em poucos minutos você já ter seus dados todos abertos através de integrações que são possíveis sabe então você entra numa plataforma que abre sua empresa e na sequência você já sai com sua conta aberta sem precisar fazer nenhum grande movimento aí você tem uma outra dor que é pagar os seus fornecedores seus boletos então acredito que todo mundo aqui já teve um pouco de experiência com isso você tem que entrar no seu sistema financeiro entrar no Internet Banking aprovar transação exportar status fazer conciliação isso tudo gasta muito tempo né e aí o Open Banking entra de novo possibilitando a integração o sistema que você usa para fazer a gestão da sua empresa totalmente integrado ao banco e aí dessa forma você ganha tempo você faz as suas rotinas com menos tempo fora isso as necessidades do seu dia a dia a parte de caixa né então sua empresa tem um buraco de caixa para poder cobrir um prazo mais longo de recebimento aí a gente consegue ver aqui que hoje para você tomar um empréstimo você teria que ligar para o seu gerente ele analisar seu risco e aí a partir disso fazer a liberação e aí imagina você dentro do seu próprio sistema seu sistema te aponta que você não vai ter dinheiro em determinado dia que você pode acessar uma linha do banco aí você já faz a contratação acaba com esse rombo e volta e consegue aí gerir melhor o seu negócio seguir para o próximo mês tá bom esse era o primeiro tema e aí o segundo tema que eu queria trazer eu acho que esse aí já está causando um impacto bem significativo que é a parte de pagamentos instantâneos né a gente está no processo aí o Banco Central está evangelizando esse novo meio de pagamento ele é realmente incrível e ele vem para substituir o comportamento e na hora que ele entra nessa parte de substituição de mudar o comportamento a gente vê isso com reflexo até nos espaços físicos né que a gente convive e vive hoje tá então mais para frente eu vou mostrar primeiro eu vou só falar um pouco do Pix né não sei se é familiar para todos mas o Pix é um esse novo modalidade de pagamento que é disponível 24 por 7 onde o Banco Central trouxe uma gratuidade para as pessoas físicas e que onde as transações elas precisam ser liquidadas entre 6 a 10 segundos né então no máximo então é quase assim quase em tempo real tá e aonde que o Pix entra o Pix entra para substituir basicamente todos os meios de pagamento que a gente conhece hoje aí a famosa TED né para pagar entre pessoas para você mandar o dinheiro para alguém por exemplo você pagar negócios negócios entre negócios então para você pagar o seu fornecedor que até então te emitia um boleto ou então te dava uma duplicata para você pagar de alguma forma o pagamento entre pessoas então você entrar num estabelecimento comercial ter um QR Code você ir lá pagar ele né sem necessidade de interação com uma pessoa né você entra no mundo digital aparecer um QR Code de novo aparecer um QR Code na sua tela e você liquidar a transação sem precisar tirar o dinheiro da carteira né o cartão da carteira e também o pagamento de contas é que a gente já está aí bastante acostumado e um outro segmento que tende a crescer bastante é essa parte dos pagamentos dos tributos né que hoje de certa forma ainda é bastante confuso tem banco que aceita tem banco que não aceita então o governo aí já tende a padronizar o recebimento de tributos através do Pix né e trazer uma inclusive uma gestão de caixa muito mais eficiente né trazendo isso tudo aí o recebimento para o D0 assim o minuto 0 e assim o Pix então como eu falei né a gente está vendo uma adesão em massa principalmente para as pessoas físicas e a gente ainda vai ver essa migração para as pessoas jurídicas isso aqui é um retrato aí de menos de um mês que a gente tem de operação ele foi lançado aí no dia 16 de novembro a gente saiu de 0 transações para mais de 4 milhões de transações Pix por dia já esse número tende a crescer exponencialmente tá a gente acredita que ele vem substituir sim a TED o cartão de débito e o a parte dos boletos e a gente entra um pouco aqui nessa parte dos comportamentos né então olha só isso aqui é uma foto tirada recente de uma feira né então a a vendedora aqui de ovo já encaixou aí o Pix né como formato de recebimento ela coloca a chave dela disponível e a pessoa pode ir ler o QR Code e fazer o pagamento com um custo muito menor o dinheiro recebendo ela não precisa de maquininha ela recebe um push no celular dela com a informação do pagamento e a transação é feita sem nenhuma fricção tá então a gente vai ver isso essa mudança de hábito de forma muito intensa aí nos próximos meses e anos né com essa possível adoção do Pix e aí é onde a gente tá né então hoje o que que o Pix o que que tá pronto hoje você pode criar uma chave endereçar esse tema a chave pra sua conta né então mais fácil do que você passar todos aqueles dados que eram necessários pra fazer uma TED você pode da mesma forma fazer um pagamento por uma chave então basta digitar o CPF ou CNPJ de uma pessoa ou empresa e realizar o pagamento e você pode usar o QR Code aí no mundo físico então o que que isso aí já tá totalmente disponível né então a gente tava até discutindo aqui foi um ponto muito interessante mas e vendo um pouco o exemplo da China né mas a gente vê assim cada vez mais o mundo self-service né sem interação é você não precisar falar com uma pessoa você não ter necessidade de ter um guichê um lugar pra você efetuar pagamentos né então você pode fazer isso da sua mesa olhando pra uma venda em machine por exemplo sem interação com ninguém então isso aí tende a mudar um pouco os espaços físicos economizar um pouco de espaço né que a gente tinha aí que gerava essa necessidade de interação eu acredito que isso aí lá na China já é muito já é realidade eu acho que essas lojas que não tem nenhum atendente isso aí pode afetar de certa forma aí a forma como a gente organiza os nossos ambientes é o que que tá por vir a gente vê o Pix Cobrança que é uma substituição você poder mandar uma pessoa me paga tanto de dinheiro a gente vai ver o saque Pix onde você não vai precisar ir mais num caixa eletrônica pra poder sacar dinheiro você pode ir no estabelecimento ali da esquina e falar ó eu te dou 10 reais aqui você me dá 10 reais em dinheiro isso aí vai ser possível e além disso o Pix por aproximação aí é uma parte mais voltada pra tecnologia tá então assim esses são dois temas que eu queria trazer aí dentro dessa oportunidade que o Geraldine nos trouxe né a mudança de comportamento e o banco digital vem pra poder atuar e trazer isso de forma mais rápida e mais fácil né pro nosso cliente tá então assim basicamente só pra terminar o BS2 hoje ele tá totalmente pronto pro Pix né então nosso cliente tanto pessoa física pessoa jurídica podem utilizar a nossa solução e a gente foi o primeiro banco a ser homologado pelo Bacin dentro desse esse novo meio de pagamento bom acho que era só queria agradecer a oportunidade fico à disposição aqui pra gente poder conversar mais sobre esse e qualquer outro tema tá porque se tiver interesse esses são os meus dados de contato aqui dentro do banco obrigado pessoal obrigado Breno é muito interessante a gente observar que essa mudança né também no mercado financeiro essa mudança no cenário dos bancos e as possibilidades que o nosso setor também pode pode vir a ter no futuro com relação a essas integrações que você colocou eu fico imaginando aqui as mudanças que vão acontecer inclusive no nosso no nosso dia a dia no projeto na obra né com uma mudança que isso impacta né no novo cenário de pagamentos né talvez a futura inexistência do caixa do dinheiro físico tudo isso impacta também no layout dos espaços dos comércios e de tudo aquilo que a gente projeta né mas acho que uma questão importante pra gente pra gente refletir é esse modelo novo um modelo digital um modelo que os profissionais as empresas podem incorporar e como é que isso se transforma aí numa oferta de crédito pra que os profissionais do setor possam empreender possam buscar essas linhas e e e de forma que a gente transforme isso faça uma integração maior entre o setor da construção civil e o mercado financeiro pra transformar isso em moradia e de certa forma sanar ou pelo menos buscar acho que sanar nós estamos distante mas assim pelo menos diminuir o impacto que isso traz e a carência habitacional que a gente tem no nosso país então são possibilidades que a gente precisa ir amadurecendo dialogando dialogando cada vez mais o setor que desenvolve projeto que realiza construções a indústria que providencia os subsídios materiais pra isso e o setor financeiro que é uma outra ponta desse jogo pra fazer tudo isso dessa roda girar né eu gostaria de fazer agora uma rodada acho que a gente já teve a manifestação de todo mundo fazer uma rodada aí mais uns cinco minutos pra gente poder ouvir novamente os nossos participantes pra gente poder fazer aí o o fechamento né vamos começar novamente pelo pelo presidente Danilo ok estão me ouvindo então né obrigado Geraldine eu achei muito bom essa diversidade de formações desde partir tanto da arquitetura da engenharia e da questão financeira que é essencial para o processo que a gente está vivendo essa apresentação aí do Breno me alertou para um para um detalhe que a gente já tem vivido ao longo do tempo na nossa profissão que é a questão da tecnologia a tecnologia agora chegou de forma assim é bastante significativa no setor financeiro né com esses bancos digitais e o que só nos auxilia e nos dá mais segurança como o Geraldo acabou de falar o dinheiro físico vai no futuro não vai existir né a gente não vai ter necessidade de andar com dinheiro de forma alguma e essa questão do digital é uma questão que nos traz segurança e nos dá com a diversidade de bancos que tem apresentado novas formas de financiamento de crédito e de trabalho nos dá um leque de oportunidades de crédito de forma de trabalho de menores taxas o que só facilita o nosso mercado né então isso é muito bom a gente já vê essa questão da tecnologia no nosso setor quem projeta já está trabalhando há muito tempo com as plataformas BIM que vão tendo a crescer e só facilita o nosso mercado porque o BIM quando ele é bem utilizado ele vai desde a concepção do início do projeto até o final da obra porque é que essa é a verdadeira plataforma BIM implantada e inclusive a gente já vê obras funcionando sem papel aquele velho projeto aberto em pranchetas na obra já vê obras usando mesmos digitais tablets e outras formas o que só nos mostra a importância da tecnologia uma coisa que é importante e que a gente vai depender de atuação das políticas públicas dos nossos governantes desde o nível municipal até o nível federal são políticas que incentivem a área da construção e que regularizem as questões de mercado por exemplo a questão que o Johnny colocou aí dos preços da construção é uma questão muito importante tem que ser tratada a gente sabe que os contratos públicos tem aquela cláusula de equilíbrio financeiro isso tem que ser respeitado não há como você trabalhar num ano eu estou com dados aqui em que os cabos de cobre tiveram aumento de mais de 50% você manter um preço ao longo do ano isso é impossível então o setor contratante público ele tem que verificar essas questões e tem que fazer cumprir essa questão do equilíbrio financeiro está em lei e tem que ser cumprido então essa negociação entre o setor entre os contratados e o setor público contratante é muito importante e tem que ocorrer e para esse equilíbrio do mercado para a gente ter essa questão desse otimismo nosso a cada dia mais pungente vamos dizer assim a gente precisa de políticas efetivas e uma estabilidade política para isso acontecer com esse tanto de de reveses que a gente vive ao longo do ano como nós vemos questões do congresso estabilidades entre o governo e o congresso estabilidades entre federal e estadual essas ruas a gente tem que superar isso para a gente passar para um período pelo menos na nossa área de investimento e na área financeira e do trabalho tem um certo uma certa comodidade para a gente poder trabalhar porque a gente vive o tempo todo nessa questão da incerteza e isso precisa ser estabilizado então a gente depende desses governantes para que isso ocorra e eu espero que isso venha com amadeira cimento nosso dembrecimento da nossa democracia que isso venha ocorrer de fato para a gente ter esse cenário que a gente tanto precisa eu digo isso no setor desde o nosso setor e do dia a dia da população a gente precisa desse como o Geraldine falou a questão da habitação é uma questão primitiva a gente se de uma política efetiva que trabalhar essa questão da carência habitacional e também de empresas que tenham interesse nesse setor aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas empresas que estão trabalhando muito na questão dos imóveis ocupados nos centros da cidade a gente tem um potencial de imóveis eu sei que em São Paulo esse potencial é gigantesco que a gente pode utilizar e quando é bem utilizado o resultado é muito significativo e muito promissor então esse retrofit de prédios que se encontram abandonados para uso para habitação em locais que já tem estrutura de mobilidade estrutura estabelecida de comercial e tal é muito bom e é o que a gente precisa para a vida das nossas cidades ser cada dia melhor então eu queria dar só esses pequenos comentários no final em função disso obrigado gente vou passar a palavra de volta para o Geraldino obrigado obrigado Danilo obrigado acho que é esse é o caminho vamos lá Johnny Johnny para as suas considerações em mais cinco minutos o presidente obrigado bom acho que como bem colocou o presidente Danilo são várias informações a apresentação do Breno mostra aí as várias possibilidades que se abriram aí nesse cenário que nós temos e eu acho que a gente poderia aproveitar todas essas ferramentas que nós temos e também mostrar presidente a importância da sociedade contar aí com a arquitetura com a engenharia nas atividades técnicas então eu acho que a gente poderia dispor dessas ferramentas porque eu também vejo com alguma preocupação aliás com bastante preocupação alguns movimentos aí de alguns setores meio que confundindo desburocratizar com vou fazer praticar um neologismo aqui destecnelizar ou seja você está tirando a parte técnica com aquela justificativa de que há burocracia e você deixa a sociedade descalçada você não tem aí a participação de um arquiteto você não tem a participação de um engenheiro e algumas atividades aí com aquela justificativa de desburocratizar o processo e não é isso quando você vai num caminho desse você abre aí um potencial risco futuro de vários problemas nem passando por questões técnicas até questões financeiras então eu acho que a tecnologia está aí eu acho que o CAO está aí o CREA está aí é importante a sociedade recorrer a esses profissionais para as suas demandas na ordem técnica a tecnologia como o Breno bem colocou também está aí a própria advento do PIX mostra que você vê que não tem fronteiras mais acabaram-se as fronteiras então eu acho que a gente pode realmente caminhar numa união aí de forças para que a gente possa fazer essa informação chegar de uma maneira mais equânime em toda a sociedade que a gente vê ainda muita desinformação e com relação aos preços eu vou reiterar vou deixar como mensagem final a necessidade da gente realmente se debruçar sobre essa questão a questão do cobre mas se você olhar o aço também o próprio cimento teve um aumento tiveram aumentos abruptos que nenhum contrato consegue suportar então eu acho que a questão do reequilíbrio financeiro dos contratos ele é premente fóruns de discussão nesse sentido também são prementes e o CREA está à disposição o presidente diretoria da Fiesp o Breno o presidente Danilo e vamos arregaçar as mangas aí se debruçar sobre os problemas e pode contar com a gente agradeço muito a oportunidade obrigado Johnny obrigado vamos voltamos para o Sorieden agora para as suas considerações Sorieden Sorieden seu microfone está desligado agora sim agora sim ok muito bem eu queria falar um pouquinho com o Breno a respeito dos preços nós tivemos uma reunião de debatamento na Fiesp segunda-feira e tratamos exatamente desse assunto houve uma queixa do Sinduscom e do Secob a respeito dos aumentos que são irrepassáveis nos insumos não há como repassar isso em contratos já em andamento e coisas a indústria do aço se colocou na mesa para conversar e debater sobre esse assunto nós já fizemos esse vínculo entre o setor produtivo e os consumidores desse material consultora e etc para a gente equacionar esse problema porque o aumento do aço nesse último mês nesse último ano foi de 53% muita coisa impossível você repassar o aço o cimento aumentou 30% e assim por diante então isso gera um problema tanto é que a construção civil que a construção civil deu parada nós fizemos nós éramos para ter passado o gráfico de rendimento de unidades habitacionais e tem uma tem uma brecada exatamente por causa desse desse problema o que é muito ruim para o mercado é ruim para todo mundo esse pessoal está na mesa está voltando a discutir esse processo que a gente espera que o pessoal da produção e o pessoal do consumo se acertem não porque a acearia e o cimento possuem fornos de alta temperatura e os fornos foram desligados no começo do ano então tem uma alegação de que a relegação dos fornos para absorver o consumo tem um tempo de maturação muito grande razão pela qual está aumentando o preço enfim tem uma série de discussões a esse respeito que certamente o mercado vai acabar se ajustando como sempre fez no passado então eu não tenho muita dúvida sobre 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 essa essa questão a respeito do 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 fantástico né o setor financeiro está hoje preocupado em se alinhar com o consumo com o consumidor com as indústrias enfim nós temos um problema muito sério que são as questões a questão de juros apesar que os juros na iniciativa na iniciativa privada caiu de 2016 para agora bastante saiu de 15% baixou para para 7,30 mas nós precisamos continuar baixando isso dando acesso às consultoras e ao público e à construção civil e aos profissionais acesso ao mercado financeiro com juros compatíveis com aquele que é possível liquidar para que a gente toque o país para frente nós precisamos de recursos tem um outro aspecto importante que é o aspecto de internacionalização nós temos hoje muita muito investidor externo querendo entrar no Brasil e estamos ainda com certo problema de segurança jurídica e confiança no Brasil o Geraldine já esteve com o pessoal lá da China que veio para cá eu recentemente esteve com o pessoal da Turquia que está disposto a investir no Brasil é uma questão de quais são os canais ainda que isso ainda é meio confuso no Brasil por onde entra com quem fala apesar dessa abertura que nós temos o acesso é muito político muito pouco pragmático então nós estamos trabalhando nesse sentido para trazer os investidores para cá e tem também o BRICS que a gente não pode esquecer do BRICS o BRICS é um banco internacional que está no Brasil e muito pouco empresário e tem conhecimento do banco o banco tem bastante dinheiro para obras e infraestrutura e obras e infraestrutura nos interessa muito porque quando a obra e o BRICS o ano passado deixou de colocar 700 bilhões no Brasil por absoluta falta de projeto e por absoluta falta de entrosamento entre banco entre setor financeiro e setor produtivo eu acho que todos nós aqui temos o dever de dar essa contribuição e passar essa informação para frente e ajudar nesse contexto porque os empregos são gerados a partir daí então na medida que a gente conseguir que esses players estejam do nosso lado e vice-versa nós vamos conseguir exportar matéria-prima serviços e arquitetura e engenharia se a gente tiver com esses players do nosso lado o Geraldine fez um trabalho espetacular esse ano a respeito de internacionalização e vamos ver se agora esse ano a gente condensa isso de tal forma que isso vire realidade os caminhos nós já temos e eu acho que todo mundo que puder ajudar nesse sentido vai ser muito bom para produção brasileira para os arquitetos para o emprego enfim eu tenho certeza que nós temos um caminho a trilhar e que a gente vai seguir com uma certa tranquilidade independente da condição política brasileira Obrigado Obrigado Sorieden eu acho que é essa questão que você traz também para 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 reflexão nossa aqui do do setor da arquitetura da engenharia do do sistema financeiro é importantíssima né essa informação do banco dos BRICS do do New Development Bank do NDB o NDB ele analisa projetos a partir de 50 milhões de dólares ou seja são são projetos de vulto né que nós temos poucos hoje empreendimentos desse tipo no 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 país né mas ele atende podem ser desenvolvidos projetos e o e o país deve buscar esses recursos porque isso pode movimentar muito essa nossa economia nós fizemos aí um esforço nos últimos anos nesse sentido né dialogando aí com todos os com todos os segmentos com a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura com a Agência Brasileira com a Apex Agência Brasileira de Exportação com a própria Fiesp né internamente dentro dentro do CAL com os segmentos das empresas aí do projeto Built by Brasil não tem muita coisa a se fazer mas tem também esse nosso mercado interno que eu acho que o Breno colocou um pouco aí com essas possibilidades de oferta de crédito para empreender que é o nosso arroz com feijão né a busca da geração de contratos para poder garantir renda para o segmento eu acho que ela é permanente e contínua e transformar isso em habitação e moradia e novas oportunidades né nós estamos já nos finalmentes aqui do nosso horário eu queria passar aqui para o Breno ainda fazer uma as suas considerações sinais aí antes da gente passar para o encerramento Breno por gentileza microfone Breno me desculpe eu queria falar que enquanto a gente hoje como eu falei mais cedo a gente trabalha muito com comportamento né então a gente hoje enxerga aí que durante a vida do cliente né a vida mesmo dele ele tem hoje dentro dos desejos dele ainda está essa questão da casa própria né do investimento imobiliário então isso é algo que a gente tem visto né então os bancos inclusive outros bancos digitais têm investido bastante nessa fomenta ao financiamento né e como forma de aquecer como uma nova oportunidade de investimento então eu acho que tem uma ligação muito grande aí e de possibilidade de negócios entre o setor aí de construção junto com o nosso setor financeiro tá e principalmente dessa os membros dessa nova nova economia é para finalizar eu queria agradecer Geraldine o convite aí colocar a disposição daqui de você e de todos né para poder bater ter mais um papo aí sobre essa parte aí sobre o que a gente tem feito e foi falar que foi um prazer aqui estar do lado de vocês aí na live hoje tá agradecer a todos estão escutando também excelente Breno muito obrigado então com isso a gente chega aqui no nosso horário limite né eu gostaria mais uma vez de agradecer aí a disposição de todos e e fazer essa conversa e trazer aqui as possibilidades informações que é muito importante para o nosso setor da arquitetura para a engenharia né e ter uma integração maior entre os diversos setores não ficarmos estanques apenas discutindo e tratando entre os pares né então se dialogar de uma forma mais ampla é muito importante para a gente conseguir avançar e dar alguns passos na busca da melhoria das nossas cidades e trabalhar em prol de um avanço dos nossos profissionais das nossas empresas então por fim eu queria agradecer mais uma vez o Breno do Banco PS2 que no primeiro momento se disponibilizou a participar toda a equipe agradeceu o presidente Vinícius do Cria São Paulo que teve que sair e ficou aqui seguiu conosco o Johnny diretor administrativo do Cria São Paulo falando sobre o setor da engenharia no estado o presidente Danilo sempre um grande parceiro de São Paulo no fórum de presidentes né o estado importantíssimo da nossa federação que tem uma economia muito pujante Danilo trouxe aqui os números e uma reflexão sobre o nosso estado e o colega arquiteto Sorieden que atuou conosco aqui no Calo São Paulo na nossa comissão temporária de habitação e que representa aqui a federação das indústrias do estado de São Paulo mais uma vez aí discutindo conosco e buscando caminhos saídas e alternativas para para a nossa evolução então queria agradecer a todos e aí já já me despedindo espero que no futuro a gente possa aí se encontrar para novos bate-papos aí como esse já com oportunidades para o nosso setor tanto da arquitetura quanto para a engenharia tá bem? Então obrigado grande abraço a todos até a próxima tchau 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 tchau